A casa é sua, assista, é o bicho. A entrevista é sua. Muito bem, de volta. Eu já cumprimento a nossa entrevistada de hoje, a médica veterinária Cláudia. Já bom dia, seja bem-vinda. Ela que já participou do programa e outras oportunidades. E já começo perguntando, doutora, limpar a casa com água sanitária e álcool 70, conforme é preconizado manter essa higiene em tempos de pandemia, está correto, está liberado ou não? Bom dia. Bom dia. É correta a utilização do álcool e da água sanitária, mas para alguns animais que têm problemas de alergia ou atopia, essas substâncias podem fazer mal sim. Tanto em uso excessivo quanto em uso mínimo. pode ressecar, ocasionar falha de pelo, irritação, inflamação, assim como nas pessoas alérgicas e atópicas também. É necessário também passar o álcool nas patinhas desses animais, mesmo depois da casa estando limpa ou na volta de um passeio com eles, doutora? Não, não seria ideal passar o álcool. O álcool é uma substância irritante, ela é secativa. Então, se você colocar nos coxinhos ou nos interdígitos, você pode ocasionar irritação e inflamações, machucadinhas. Então, não é o ideal fazer a utilização do álcool passando no animal ou não. Com relação à intoxicação no pet, né? Daí tem algum produto que pode ser pior do que outro? Por exemplo, água sanitária, tem ali uma continha que eu faço, quantos litros, reduzido em quantos litros de água, para não gerar essa intoxicação ou algum problema nos pelos do meu cachorro, do meu gato? Eu não consigo te falar. Só que se você usar a lacura, fatalmente vai ocasionar irritação de pele. O alvejante, a água sanitária, o poclorito, ele evapora. E se ele for extremamente concentrado no local e você estiver usando e o animal está ali do lado, pode ocasionar irritação de mucosas orais, de mucosas do esôfago. Então, não seria indicado utilizar ele concentrado puro, perto dos animais nem para as pessoas. E se for numa concentração, tipo aquela tampinha do frasco da queboa, para um balde de água, cinco litros de água. Uma coisa bem diluída. E aí depois, por exemplo, na situação de alguma intoxicação ou de alguma alergia no pelo, como que eu devo agir? Como que eu vou... A primeira atitude desse tutor do animal é já correr para um veterinário ou tem algum primeiro socorro que eu posso fazer dentro de casa? A gente depende do que está falando. Se for de pele, uma irritação, a primeira coisa a ser feita é lavar a área. Então, pode ser feita em casa ou correr para um pet, para um banho em tosa, para dar um banho e retirar a substância de contato com a pele. Se for inalação, daí o correto, ou o bebê, né, contato com a boca, é o correto realmente levar no veterinário que nós vamos ter que entrar com algumas outras medidas. Não só de limpeza, né, de tirar o contato físico. Então, o mais correto, o mais ideal seria, ao limpar a casa, o lado de dentro, pet do lado de fora. Ou seja, vai lavar do lado de fora, onde possivelmente o pet está lá, aí faz essa correção com o produto diluído em água. Seria mais ou menos essa a prática correta? Sim, seria.